Deus é maior, maior é Deus que está com ele Cadê o Shrek? Shrek! 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 E aí, porcão, vem peidar no seu barraco e soca, 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 soca Shrek, me diga uma coisa, querido Uma coisa que eu disse para vocês, você não fede 15 horas Não, ela não, 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 não Já errou! Já, já errou! Tá com... Não, não, não Cala a boca Não tô Errou, 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 não é? Errou, peça grande Aí eu me toco, arro Aí tu ganhou teu brininho, eu tô cheiroso Caralha de boca, cala de boca Que macho vai fraco, hein? Qual doença? Enéas, querido, só durou 5 horas de prova Ai, muito mocosado. Será que ele não aguenta meu baião, hein, Júnior? Tá cheio de baião, Júnior. Posso preparar pro meu marido o baião, né? Eu jurava que isso ia sair daí hoje, cê acredita? Com um bit-bit de quatro rodas dele, né? Recado dele. Ele foi direto no encontro, ela se entendeu. Não, não vi ele, não. Tá mocosado. Acho que não aguentou o rojão da Casa da Barra, não. É, mas não é pra qualquer um, não. É. É o psicológico aqui, é terrível. É. E aí, porcão, vem peidar no seu barraco. Então soca. Ei, mas surpreendeu, surpreendeu, Ailton Júlio. Deu nome, deu nome. Ele disse, ele disse. E aí, bostão, vem peidar no seu barraco. Então soca, soca, soca. Sabe, Ailton Júlio, em homenagem a ele, a primeira relação que nosso amigo Volvis teve, 17 aninhos já, foi com Ailton Júlio. Embaixo de um... E Maquisuel não pede carcerola. E Maquisuel não pede carambola. Ele era sempre o número um. Ele era sempre o número um. Foi mal comi seu neto. Desculpa, tio Punho. Olha, meu toicinho. Tá há quanto tempo com a gente já, Maquisuel? Uns seis anos. Esnolax, eu acho que deve ter uns romênios. Esnolax. E Pokémon, aquele gato que come, come e fica assim. Fala em nó, Esnolax. Esnolax é sua testa de parabéns. E você também rendeu muito humor na casa. Eu acho que na próxima temporada, eu acho que vai vir ainda mais afiado ainda, né? Ave Maria. Presta atenção, pastel de manha. Eu não vou fazer texto... Como é que chama? Choroso. Emocional, né? Não, não tô com paciência mais não. Saco cheio. Vou lhe dar um arroba pra que você bate um milhão de seguidores. E aí eu vou voltar mais tarde no jogo da discórdia. Pra de uma vez por todas você evoluir, né? Você continuar no mesmo lugar que você nasceu, cresceu. E às vezes, acredite, Maquisuel. Às vezes a gente precisa sair do lugar onde a gente nasceu pra poder evoluir. Porque continuar no mesmo lugar, as pessoas que estão próximas não deixam. Entendeu? Você precisa evoluir. E depois você voltar lá pra fazer alguma coisa porque você quiser. Mas você precisa sair daquele lugar. De verdade. A sua esposa, você sabe muito bem que faleceu naquela casa. No auge da idade dela. Sabe que é a Karine. Você sabe quanto você sofre até hoje. Então todas as lembranças dela. Foi a primeira namorada, de fato, do Maquisuel. Mãe do filho dele. Muito nova. Né, amigo? Faleceu naquela casa. Naquela casa você não consegue reformar. Você não consegue sair. Aí você fica nessa coisa, esse negócio da sua cabeça caindo aí. Não é à toa. Quando você sair daquele lugar, eu tenho certeza que você vai florescer. Então tá mais que na hora, irmão. Você dá uma mudada, literalmente, de vida. Sair dali, você merece ser um cara bom. Menino bom. Né, né, Elton Júlio? Gente boa do caceta. Não pesa. Apesar de ser pesadíssimo. Não pesa. Entendeu? Não pesa a energia. Só o colchão que apafa. Viu? Então, sigam o nosso vovozona. Porque a gente igual, quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa evoluir e progredir. Tá? Então é o tempo de eu só vou aparecer no jogo da Discord. Depois vai ali soltar o link do caminhão. Mas agora eles vão te seguir com muito amor. Viu? Nada, não chego. E aí, esquisita? Ai, que susto do caceta. Sem maquiagem, você... Sou eu, não? É, sim. Claro, é realmente uma grande insegurança. Aham, eu odeio a Elisadinha. Mas sabe, eu acho mais bonito sem maquiagem, você acredita? Tá muito feliz. E nem... Olha pra cá. Ai, credo, que feio. É, não é não. Maquiagem é melhor. Ô, Marçolani, você queria entrar dentro do carro, era? Queria. Mas você não me colocou dentro do carro? Você ficava até essa hora? Oxe, mas rapaz, você me colocava dentro do carro e eu falo em minha parte depois. É mesmo, Marçolani? É. Porque o pobre é uma raça miserável. Não, o pobre não. O pobre é o satanás. É humilde. É. E seu pai, tá gostando? Sabe sim. É. Oxe, você tá comendo tanto alimento, é uma mordomia. Vocês tão comendo o que? Eu tô com saudade do trabalho. Oxe, morre de comida lá, morre de comida de manhã. É mesmo. É bom. Tá dormindo bem? Oxe, bom todo. Vocês ficam em hotel ou fui? Fui lá no Graviz lá. Ah, vocês têm irmãos? Tenho uns três. Tudo um homem? É. Tudo um homem, só eu de mulher? Três irmãos. Três? Três irmãos. Eles fazem o que? Tudo trabalha em São Paulo. Trabalha em que? Um trabalha na Claro, um trabalho em obra, outro trabalha numa gráfica. Você gosta de morar lá onde você mora? Gosto. Quem quer morar? Tem uma saudade tão grande. Olha, lá tá chovendo, tá enchendo os reais. É mesmo. E eu aqui, é. Você é parceiro lá? Tem amigos? Tem amigos lá? Não, porque é teu colega. Eu gosto de colega, né? Ninguém tem hoje em dia não, hein? Ninguém consegue confiar mais não, né Marçona? É, eu consigo mais. Namora. Namora não, tá repreendido em nome de Jesus. Nunca namorou? Não, já namorei, mas depois da minha colega eu não quero mais não. É mesmo? Não foi. Nossa, me diga uma coisa. O que você gosta? Qual é a sua vaidade? Nordeste. Hã? Tá parecendo a câmera do meme. Uma calça pro meu cunhado. Não, mulher. Qual é a sua vaidade? O que você mais gosta? Maquiagem, roupa? Eu não sei maquiar. Pra mim tanto faz. Você não sabe se maquiar? Sei não. Se maquia não? Não. Passa batom não? Eu gosto só gloss. O que você mais gostou daqui da Casa Barra? Daqui da Casa Barra? Olha, uma coisa que eu mais gostei aqui é que você pode ser quem você quiser. Você sentiu isso aqui, foi? É muito bom. Aqui, o povo anda quase nu, né? Com biquíni. Lá não pode não, porque senão o cara vai julgado. Lá no interior, né? É, não pode não. Essa bicha é doida. Mas aqui o cara vai dar uma marquinha. É porque também aqui tem uma piscina, né? Marcos online. Vai andar de biquíni no meio da rua. Não, mas eu riacho, pô. É? Hã? É verdade. É verdade. Sim. É marrepo. Você fez amizades aqui? Fico bocado. É? Não tem rixa com ninguém não, não. Teve rixa não com ninguém? Teve não, com ninguém não. Mas se você votar em alguém pra sair da casa hoje, quem você votaria? Ah, bota essa pergunta não. Ei, quem você votaria? Não tem ninguém que eu me dei bem de todo mundo. Ei, tem sim, viu? Eu tenho. Ó, lembrou, tá vendo? Sempre que tem alguém que a gente não gosta. Eu tenho. Não, mas é pra falar mesmo. Fala no jogo da Discord. No jogo da Discord eu falo. Chapado pra sempre, me diga uma coisa. Se você tivesse no carro, você ficaria até agora? Eu acho que... Eu acho que não. Eu pegaria um prêmio que foi oferecido. Eu esperaria até chegar um prêmio que foi oferecido. E deixaria que outras pessoas se me necessitem mais que eu. Você não continuaria? Você não ficaria 15 horas lá dentro do carro, então? Ficaria. Você ia dormir? Eu acho que você dormiria. Sabia, Chapado? Na cara dele. Eu acho. Ia dar uma cochiladinha boa. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar assim, mano. Se eu posso dormir no carro, você pode. Se seu pai falou, você acha que você não ia dormir? Se ele diz, tá adesido. Se ele diz, tá adesido? Tá adesido. Eu acho que vale o esforço. Eu ia tentar até hoje. Então, tipo... Você gostou muito da Casa da Barra? Foi a melhor experiência da sua vida? Foi. Ainda tem tudo viva aqui. Foi a melhor. Foi a melhor. Ainda tem tudo viva aqui. Ainda tem tudo viva aqui. Enéas, você e nada foi nada, né, Enéas? Foi, Enéas. Pra nada, né, Enéas? O que foi o que aconteceu? Não sou, não sou. Alô. Não sou. Você saiu, foi? É que eu vim pra casa só pra comer um cozinho. Me enfiarei um carro quente, né, Enéas? Mudou a vida toda da cabeça pra baixo, né, Enéas? Diga. É. Tá feliz? Valeu a pena? Valeu, valeu, valeu. Isso tudo é caspa aí? Não, não. Tá na roupa, não. Tá na roupa, não. Tá na roupa, não. Viu? Já conversou com Bianca Nicole? Não, não, não. Não tô com ela. Cadê? Viu? Espancada, pai, não. Não, 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 não. O Snorox deu um pão cu sac no meu micoco aqui, ó. E você? Que homem fraco é você? Não há cinco horas. Mas tem que ficar pra não dar de vida. Deixa eu andar de pé, rapaz. Essa oportunidade. Agora vai andar de pé. Agora vai andar de pé. Agora vai andar de pé. Não, não, não. Não, não. Porque ela tem carro, essa esposa. É, mas o carro é meu, não é seu, não. É, mas nós dois, Ana. É, mas nós dois, Ana. É, mas nós dois, não. Eu só, que eu ganhei do meu patrão. E é fácil. Você já tá dando as minhas coisas, né, é assim, é? Não, eu e você vamos andar, né? Quando você comprar o seu, mas no meu, não. Entendeu? Não, não. Vai andar assim, que é isso mesmo, não. Vai ser egoísta. Não, não é assim. O que é seu, é dele. Ah, não é assim, não. É assim, ó. O que é dele, é nosso. É nosso. Não, primeiro a gente tem que entrar numa corda, senão os papéis. Meus bem, meus bem. E depois... O meu, não, né? É. Não, é assim, ó. O que é seu, é meu. O que é meu, é meu. O que é nosso, é meu também. Isso. E é que? Quando? Você sabe, né, Ené, a Espanha, que eu não quero uma pessoa pobre e lascada do meu lado, né? Não, não. Não sou pobre, não. Não, não. Vai melhorar, vai melhorar. Não, tem que melhorar, porque eu sou um pouco mais cara, né, amor? Não, não, o carro é trabalhador. O olho do Enéas é bonito de verdade, viu? O filho de você, Enéas, é bonito. Vai, Enéas. Olha o namoro, não. Olha o namoro, não. Olha só o crampo. É barro. Ô, pai, e qual foi a sensação de estar no carro desse assim? Muita pressão, viu? É pressão, né, Enéas? É pressão. Qual foi o mais difícil de estar no carro? Foi o quê? Um espaço. Um espaço, né? Quem mais incomodou dentro do carro? Ah, nem eu, não. Não, existe uma pessoa, não existe nenhum. Deixa ele ser falseano também. Fala a verdade. Sim, quem mais? Aí ela saiu. E segunda pessoa, foi quem? Não, a outra ficou no meu colo também, a... a lenha. E aí? E você ficou todo meio assim? Desconchavado, gostando da situação. Não foi? Foi, canalha. Valeu, gente. Não foi? Gostei. Aí na minha frente que ia dar de apaixonado. Canalha. Viu, pilantra? Você ia ter racinha. E carlinho fazendo, Enéas. 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 Por que você não escondeu o seu negócio fazendo assim? Calma com o seu casal. Eu achei respeitoso, Bianca Nicole. O D.E.K. O D.E.K. O D.E.K. Olha aí. Dá o bote, esconda a unha. Carcará. Não tenho inimigos na minha própria casa. Tiraram o meu tênis. Roubaram. Não tiraram, não. Roubaram da minha mala. Pra querer um próximo de cá. Você tá testemunhando. Tá banhão. Tá vendo? Tenho roubado o tênis da Bianca Nicole. Aí ela começou a falar e já apareceu. Do jeito que uma pessoa faz uma pilantraxe dessa. Uma pessoa dessa tem coragem. Dá um tiro nas costas da pessoa e encosta assim, ó. E você devia ganhar a porra do carro. Quem tá preocupada comigo? Com o meu tabaco? Fica me acerando que nem um galo. Onde a galinha vai? O galo vai atrás. Tu devia ter ganhado a porra do carro. Se no namoro tá assim. Imagina o casamento. Não dá de pica. Amor, não é se barriga, não. Tu não tem nenhum velocipe. Tá de fim. Tua vidinha. Cê é jardineiro e eu, Bianca Nicole, tá contigo? É. Tu coçando barro? Ai, no menos. Você tem que ir voando rindo. Vamos melhorar, meu amor. Ah, eu não tenho paciência, não. Aqui na casa da barra, cada um consiga. Eu acho que todos, viu? Você acha que eu quero ser? Caralho e você. Um pobre lascado que eu tava lhe sustentando, Mãe Néas? Não, eu vou sustentar com você. Sem carro ainda de amor. Ele tem um carro ainda. Ainda jardineiro. Ai, Néas. Seus dias estão voltados. Bianca, eu acho que você tava perdendo a oportunidade de um grande amor da sua vida, viu? Mas não. Quando ele desencantar, vai ser de vez. Você acha que não necessita de amor? Eu acho. Eu acho que qualquer pessoa necessita de amor. Não. A gente cubra tudo nessa vida com dinheiro. Sim. Nem na salvação. O resto é mesmo, querido. A gente tem que evoluir. E vem cá. E na velhice? A senhora já não tá arrumando a garotinha mais. É, na velhice. Arrumou algumas pessoas pra cuidar de mim. Pra bater na senhora. Arrubar seu dinheiro. Velhinha gaga. Não, não. Não, não. Não, não. E tu acha que quer? Eu sou do amor, velho. Eu sou do amor. Eu sou do amor. Eu sou do amor. Eu sou do amor. Tem que evoluir a vida. Mas quando a gente tá na terra, a gente tem que aproveitar. Eu gosto dele. Eu gosto dele de graça, nesse rapaz. Eu vou mentir. Eu gosto dele de graça. Eu clarei minha vida. Eu clarei tua vida. Você não sai não do personagem e vai bater papo com ele normalmente. É. E perca aí uma grande chance de ser feliz pra valer. Pois é. Eu acho. Eu sou do personagem. O personagem. O personagem. Eu já percebi isso já também. Ela não percebi. Você não sabe a hora de desligar o personagem. É. E o carro? E o carro? O carro você já tem, vaca? É. Outra vez saiu pra dar uma força pra mim. Vai lá, não. E eu disse a você. Quando você apareceu, foi onde ele se fortaleceu. Todo mundo disse. Ela sumiu. Ele tava... Foi não, John? Ele tava cabis baixo, baixo. Quando você apareceu, o olho dele, o olhar dele mudou. Mas ela sumiu, velho. Você precisa também de se deixar ser amada, menina. Oxi. Pois é, a mulher. Foi a mulher sem coração, sabe? Ela não deu a força pra mim, não. De nada. É. Ela sumiu, ó. Foi ou não foi? A minha preocupação era o carro. Eu disse pra você? Parra, mas... Parra com isso. É só amor, hein? Claro, é só amor. Mas também, o olho tem que... Né? O olho tem que ser parceira. Oxi. Um minuto pra mim. É. Lá fora tava bem melhor, eu imagino. Barra... Hã? Na casa da Barra, né? Hã? Sério? Eita. É, você quer que eu faça o quê? A minha... A mulher não vai lá pra eu passar o meu café, né? Eu vejo ela de noite. Então eu vou estar me procurando aí, eu sou da empregada. Hã? Não, mas eu acho que um carinho... Eu acho que você botou muito na cabeça... Você botou muito na cabeça o primeiro dia que ele tava brincando com todo mundo e levou isso pro resto da semana. Sabe o que ela fez pra eu ir lá no apartamento? Eu vou falar. Se eu não me lembro, eu vou falar. Ela é muito bíblica. Aí o rapaz, o motorista veio chamar ela. Aí ela é muito bíblica. O motorista veio chamar ela pra ele deixar vocês. Não tem um outro pau assim na barra? Sim. Ela não foi pegar um pra me bater ali? Você foi pegar um pau pra bater nele? Eu não me lembro não, tá? Eu corri, eu corri. E ela ficou rodando lá no apocalipse, deu uma dúvida lá e chamando o nome. Mas isso com o ciúme foi? Não, se transformou e não sei o que foi não. Eu não me lembro, pai. Eu não me lembro, pai. Eu não me lembro, pai. Eu não apoio esse tipo desse tipo. Eu ia quebrar a cabeça dele, o micoco dele. Mas por quê? Foi o que ele fez? Eu não sei. Eu tava muito desligado. Eu vi ele... O primeiro dia ele chegou. Ele ficou... Brincou um pouquinho. Você surtou. Você já mudou. O menino de boa no acampamento em todas as festas. Perdeu até o brilho. Ah, depois que eu dei o gênero. Não foi, Carlinhos? Mas você ficou aqui piando. Não, mas eu nem... Porque senão você tava pegando todo mundo na casa da barra. Tá rodando. Porque depois do gênero, né? Depois do gênero? Se Jesus foi traído. Imagine eu que eu fosse... Porra! Foi tanto o gênero que ele sonhou. Imagine eu. Jesus, o homem... Não, quando ele não era com os ratões, tá meio... É, você tá meio o quê? Diga, meu amor. Você quer... Você pensou? Isso. Seu chão é dom. Seu chão é dom. E o que, Maio? Você quer que eu faça o quê? Faça de tapete nos seus pés, é? É, eu vou levar a pensão. Ah, que homem santo. Vou lhe colocar no altar. Viu? O que você não é brecha com a mojinha aqui na casa? Você tá pegando todo mundo. Do bang em bang, né? É só eu, né? É só eu, né? É só eu, né? Eu vi. Eu vi. Você tá calado. Você tá calado por quê? Bota pra fora. Ela beijou. Ele não fala do Brasil. Quem é o homem? Eu quero prova. Prove. O Sam Ogles. Mas deve ser na resenha, não? Eu quero prova. Prove. Mas não conseguiu. Não. Não. E você foi o quê? A primeira vez. Só você. Só dançou? Se fregando? E o homem certo faz isso? Não faz não. E a mulher certo faz isso? Não. É o preço da vingança. Eu tô aqui, zuriada com aquele maço. O quê? Ela nem aguentou. Que deixava lá dentro, né? Ela... Tirou você e saiu, né? Meu seguidor atacando. Que ele bateu, que eu tirava fome. Que deixava ela. Que ela é mesmo que tá no espaço no carro. Mas você sabe que... Você tá direto no... Pra sair, né? Que ele... Você foi a primeira eliminada. Então você... E quem... É... Quem vai ser a primeira eliminada? Vai pro paredão. Você tá... Como você foi a primeira eliminada, você já tá direto... No paredão. É. Pra o público decidir. Se eu fico... Ou se você sai. Ou se vaza. Você fica, amor. Todo nosso ano. Basta logo. Não tá aguentando não. Você não tá lá nem falando comigo no primeiro dia. Boa, boa. Novela.